E vamos lá, atenção na lata! Vai lá, tigrão, manda aqui no peito do papai emocionado, papai emocionado! Vem, 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 vem! Opa, tá aqui, ó! Perguntas diretas, respostas na lata! Dizem que o homem é medido pelo número de amigos que ele tem, né? Muitas pessoas passam pela vida e não deixam nada de positivo. Então, ter amigos é a melhor coisa que Deus pode nos proporcionar. Muito obrigado a todos os amigos. Aos 91 anos, Zagalo! O Velho Lobo foi homenageado em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Presença do atual treinador da seleção, o Tite, e também Carlos Alberto Parreira, campeão, em 1994. A inauguração de sua estátua de cera foi no Museu da Seleção, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Velho Lobo é o único a estar presente em quatro das cinco Copas do Mundo que o Brasil venceu. Nós estamos vendo imagens aí do Velho Lobo, a estátua inspirada na Copa de 1998, quando Zagalo comandou a seleção na terceira e última Copa. Ele foi campeão em 1970, vice na França, e ele estava nessa cerimônia, ao lado do filho, e com a presença de muitos funcionários da CBF. Impressionante a qualidade da estátua. Olha ali, ó. Parece que realmente é o Zagalo que está aí na estátua, né? Zagalo ficou impressionado com a semelhança da estátua. E ao longo da carreira, entre passagens como jogador e técnico, a história do Zagalo é uma história marcante e significativa com a seleção brasileira. Ele está ligado à seleção brasileira desde o título da Copa do Mundo, em 1958, na Suécia, até a campanha como coordenador técnico da seleção Canarinho, em 2006, na Alemanha. O Velho Lobo viveu incontáveis emoções em uma relação repleta de grandes vitórias. Muitos títulos e momentos inesquecíveis. A pergunta, quem começa respondendo hoje, é o Tigrão. Zagalo, como treinador e coordenador técnico, ganhou quantos títulos com a seleção brasileira? Quatro. Quatro. Tô falando de Copa do Mundo. É, não, não é Copa do Mundo. A pergunta é quantos títulos? Não conta só Copa do Mundo, né? Ele ganhou outros títulos com a seleção brasileira, Copa América, Copa das Confederações. Então, quantos títulos ele ganhou como técnico, somando técnico e coordenador técnico? Não conta a parte do jogador. Ah, bom. Tá, não conta então 58, 62, que ele era jogador. Tá, vou ter que chutar. Oito. Oito. Eu também vou chutar. Sete. Sete. Vamos à resposta correta. Vai para a tela da Band. Atenção. Olha aí, 10 títulos. Copa do Mundo, 1970, Copa América, 97, Copa das Confederações, 97, Copa Roca, 71, taça independência, 72, Copa Umbro, 95 e pré-olímpico e 96 como treinador. E como coordenador, Copa do Mundo, de 94, Copa América, 2004 e Copa das Confederações, 2005. Portanto, totalizando 10 títulos como técnico e coordenador técnico. Parabéns ao Zagalo, 91 anos. E atenção, o técnico Vitor Pereira mostrou orgulho, mas não satisfação, com o vice-campeonato da Copa do Brasil pelo Corinthians. O Timão foi derrotado pelo Flamengo nos pênaltis no estádio do Maracanã, na final do torneio nacional, após o empate em 1x1 no tempo normal. E durante a entrevista coletiva, depois do jogo, o treinador corintiano interrompeu uma pergunta de um repórter que estava parabenizando pelo desempenho que o time teve no jogo decisivo no Maracanã. Essa parte aqui do Nalá até chama, entre aspas, abrindo aspas, não me deu os parabéns. Parabéns é quanto se ganha. A pergunta é, isso ele demonstrou arrogância? Falta de educação em cortar o repórter que estava valorizando o trabalho do time dele, que tinha acabado de perder, mas dentro do campo mostrou muita competência. Ou simplesmente o técnico não aceitou os parabéns porque é um vencedor? Resposta na lata e comente a sua pergunta. Estava muito abalado, né? Estava muito abalado com a derrota, com o jeito que a derrota aconteceu, com o grande segundo tempo que o Corinthians fez. Não foi falta de educação, não. Eu acho que isso daí é ainda fruto da adrenalina do jogo. Nem falta de educação, nem falta de humildade, não. Nem dê parabéns porque eu queria ter tal solidariedade com a torcida. Foi isso que ele demonstrou. E para você, CHU, o técnico Vítor Pereira, que é, inclusive, tem um rótulo de sincerão, né? Um cara que não tem meias palavras. É meio perigoso nesse país aqui o cara ser muito sincero também, né? Verdades incomodam as pessoas. Mas o que você achou? A resposta na lata e comente a sua resposta. Ele é um vencedor. Eu acho que eu consegui entender, não entendi como falta de educação, não. É um posicionamento firme. Poderia ter sido feito diferente? Sim. Mas aí é o calor do jogo, da emoção. Ele não aceitou o resultado da maneira que aconteceu, não é? Não levo para esse lado, não. Mas também concordo que ele poderia, não nessa circunstância, na entrevista coletiva, às vezes, ela é muito cruel. Estou defendendo ninguém, não precisa da minha defesa. Mas eu acho que poderia ter sido feito diferente. E agora vamos ao superestimado e subestimado. Hoje, Ricardo Rocha. Revelado pelo Santa Cruz em 1984, Ricardo Rocha foi vendido ao Guarani no ano seguinte. Após quatro temporadas pelo Bugri, o zagueiro teve uma breve passagem pelo esporte antes de se transferir ao São Paulo. Depois de três anos no tricolor, Ricardo Rocha ainda atuou pelo Real Madrid, Santos, Vasco, Fluminense, New Old Boys, da Argentina e Flamengo, onde se aposentou em 1998. O zagueiro conquistou uma Copa do Mundo, um Brasileiro, uma Copa do Rei, um Campeonato Pernambucano e um Campeonato Carioca. Ricardo Rocha, tigrão, superestimado ou subestimado? Olha, poderia ter vestido mais essa camisa que ele tá com ela aí, subestimado, foi um monstro. Tanto como lateral direito, quando veio pro Guarani, vindo do futebol de Pernambuco, lateral direito, depois virou zagueiro, onde jogou foi monstro. Um baita de um jogador em todos os sentidos e um ser humano espetacular. Subestimado. E pra você, CH? Subestimado. Merecia muito mais, principalmente, com a camisa da seleção brasileira. E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado a todos que curtem o Na Lata. Atenção, vai lá, tigrão. Vou bater forte nessa lata, hein? Olha lá, ó. Pá! Chute no vazio. O que é isso? É uma posição de goleiro, isso? Abriu os braços? Vou mandar no seu peito, hein? Manda. Atenção, olha lá. Gostou? Parei que ia mandar no seu peito. E você gostou da defesa do frente? Gostei, achei sensacional. Você dá pra um bom goleiro. Receba! Deu uma cavadinha aí espetacular na lata. Espetacular. O viseiro que ia mandar no peito. Foi bem demais, cara. E atenção, atenção. Em homenagem ao Sócrates. Vai lá. Foi. Bateu lá na vassoura. Quase atropelou a vassoura. A tia vai ficar... Vai ficar brava com você, hein, tigrão. Você quase quebrou a vassoura dela. Colabou a vassoura. E aí